Música 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 Então, se você achar um evento, como você achar um evento, como você achar uma comédia de Genzeneza, o preço global para o projeto, há um evento, sobre o quanto? O que você achar o budget, se você achar para entrar? Você achar que o projeto em si você achar mais ou menos um projeto? Eu achar que o projeto é muito bom para os locais e internacionais. O preço é o mais caro? É o que o preço é o mais do que os dias mais de hoje, em 2019. Em 2018, na Anabita so-tribui, em 2019. Eu estava no Maravilha. Apenas quantos dias? Apenas. Amigos! Eu nunca amo. Eu sempre digo que há chats, olha o fluxo. Eu sempre digo que alguns milhões são milonguados. Eu sempre digo que é por isso que eu falo interdo. Eu sempre digo que é mas de seguro. Eu sempre digo bom, porque eu conto que tem um dinheiro. Então isso aí fica. Essa vez sim, eu adresso aqui. Nós nos vamos agregamos, e nós vamos agir gravando à live, nós vamos lá em live. Nós vamos lá com a televisão ali. Nós vamos agir à qualquer um mundo, nós vamos aos belinhos, nós vamos lá, vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos soar pra ganhar, vamos fazer comedy. Eu já falei, eu não quero que eu fale. Eu já falei, sim. Então, esta vez, eu já me enloui, eu já me enloui, eu já me enloui. Eu já falei, eu já me enloui camiseta, eu já fiz 5 ou 10 anos aqui. Eu já fiz aqui um comédia. Eu já fiz aqui um comédio, primeiro, eu já fiz aqui com Itáhora. Quando a gente me enloui, o Itáhora, já fiz aqui com os outros. Eu fiz aqui um comédia. E aí 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 E aí